Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quero fazer algo diferente com você. Diferente de todos os outros dias. Nós vamos rezar juntos esta simples oração que chamamos a Invocação ao Espírito Santo. Nesta oração que a igreja nos ensinou, vamos pedir ao Espírito Santo que ele ilumine a nossa casa, que ele ilumine a nossa vida, que ele ilumine você, que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração com fogo, o fogo que vem para queimar tudo o que não presta, o fogo que vem para destruir todo o pecado, toda a doença, toda a tristeza e todo o mal. Que o Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Desça sobre você, meu irmão, e sobre a sua família. A benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.